Puxas do que têm vergonha. Tanto vocês acharam que a Nui e a do Parque deram uma morada falsa para poderem escrever a vosso filho nesta escola? Isto aqui não são as listas do PSD para as autárquicas. Vá, adore! Nós aqui temos critério. Aqui não entra qualquer um. Entra. Dá licença, senhor director. Boa tarde. Viemos a escrever a nossa pequena... Diz olá, Plingrec 34-47. Plingrec 34 da parte da mãe e 47 da parte do pai? Não, senhor director. 34 é a idade dela, 47 é... Exatamente, isso são os apelidos. Exato, da parte da mãe e do pai do pai. A papelada toda. Nós sabemos que o senhor director tem tido alguns problemas com casais que dão moradas falsas. Não é o nosso caso? Está tudo certo. Nós somos portuguesinhos de gema. Nado e Criados, aqui em Vila Nova... Da Goeiros. Da Goeiros. Aliás, esta freguesia é para nós um planeta-mãe. Eu disse planeta-mãe. Está incorreto, senhor director. Terra, terra-mãe. É para nós uma terra-mãe. Vocês são daqui. Vocês são desta freguesia. E essas coisas que vocês têm aqui são aqui a piercing? Vocês não serão uma família de hippies, dos arredores, que tentam tentar pôr a vossa filha numa escola melhor do outro lado da cidade? Não. E isto? Sim. Fomos à praia de Carcavelos, naquela ocasião em que a água estava contaminada, tomá-mos banho? E essa santena, você é moda lá no vosso barro onde nós colas de sentes? Não! Isto foi... Ah, um arroz de marisco estragado, que busquei o mal, foi o meu marido que fez, ele é muito mal na cozinha. Verdade, é verdade. Aliás, se quiser comprovar, eu posso trazer os restos que estão num taparuer ali na nossa nave. Eu disse nave? Não, incorreto. O carrinho é de caixa aberta, como bons portugueses que somos, moradores daqui, senhor diretor. Bom! Está tudo certo. Sabe que eu cheguei a desconfiar que eram de outro planeta. E que me tivesse a tentar enganar, sabe como já me enganaram uma vez na noite? Uma senhora que eu conheci, que depois fui ver e chamava-se Arnaldo. Mas está tudo certo. Bem-vinda! Vais gostar muito desta escola. A nossa filha vai aprender porque és e vai controlar a ONU e vai arranjar um emprego na galáxia. 731! Espera lá! Espera! Emprego? Emprego? Vocês não são de cá. Vocês nem sequer são de Portugal. A única coisa que vocês têm em comum com os portugueses é tentarem dominar as escolas. Não, 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 não. Segurança! Segurança! Também ia gostar que os têm com as burocracias irritam qualquer jupiteriano. Já foste. Olha, a propósito de ir, Zorg, vais à nossa nave, se faz favor, trazes a mochila da menina que tem Educação Física daqui a 30 minutos. É, não é? Acabem xinou! Mãe! Diz até já ao pai! Tchau! Tchau! Obrigado.